Essa questão das mudanças climáticas, elas se aceleraram de 2000 para frente. Até então a gente tinha percepção, mas inclusive os relatórios do IPCC nos trazem isso, sobretudo o relatório de 2007, dessa contribuição humana e dessa intensificação, dessa quantidade de gases de efeito estufa no planeta, desencadeando esse aumento das temperaturas, que é o que desencadeia toda essa questão dos eventos extremos. Então, 2023, por exemplo, foi um ano que em média foi o ano com as maiores temperaturas médias globais. E aqui no Brasil também nós tivemos, nós fomos detalhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a região sul, ou o Brasil como um todo, nós tivemos altas temperaturas, o inverno foi bem atípico. Então nós temos condições quantificadas em termos de temperatura, de chuva, de condições que nos apontam que já o ano de 2023 é um ano que, inclusive, ele traz até uma incerteza maior. Tem algumas questões que nós podemos associar às mudanças climáticas, exatamente porque, de uma forma geral, o que o painel intergovernamental de mudanças climáticas simulava, nós temos alguns autores brasileiros que publicaram artigos científicos que mostram que essa tendência de chuva no sul era possível e se configuraria dentro das próximas décadas. Claro que isso nós podemos dizer que antecipou. O que nós estamos vivendo hoje, o que nós vimos no Rio Grande do Sul e estamos vendo, porque as coisas ainda estão acontecendo por lá, são situações que, de certa forma, foram simuladas para a década de 30, 40. Então nós estamos antecipando a intensidade dos fenômenos. Antes da atual inundação devastadora atingir os moradores do Rio Grande do Sul, a pior enchente registrada em Porto Alegre havia ocorrido entre abril e maio de 1941, exatamente 80 anos atrás. Naquela época, as mudanças climáticas ainda não eram um tema tão emergente. O que os dados mostram é que naquela época choveu, mas em um volume também enorme de chuvas, mas vale lembrar que nós tínhamos também um menor número de pontos de medição, mas houve um volume muito grande de chuvas, mas num tempo maior. Então, todo esse impacto que a gente teve com relação à rapidez com que tudo isso aconteceu, não é igual ao que houve em 1941, em termos de volume de chuva, falando em quantidade de chuva. Agora nós tivemos um volume muito maior, num curto espaço de tempo, um tempo menor do que em 1941. Houve enchente em 1941? Foi? Catastrófica? Foi. Porém, porém, um tempo maior. Então, os rios demoraram mais tempo a encher e toda essa consequência. E não dá para deixarmos de citar a questão de que em 1941 a população era outra, a forma como essa população vivia era outra. Quer dizer, então, o impacto, a questão da urbanização, do deslocamento dessas pessoas, da forma de distribuição era outra. Mas também com relação às chuvas, ao volume de chuvas, que é o que desencadeou tudo isso, não se compara àquela de 1941. Essa foi muito pior. Diante desse cenário de incerteza sobre como o planeta reagirá aos próximos eventos climáticos, só nos resta mudar de rota para uma direção mais consciente. Já estamos nessa transição, não temos como negar, nem como voltar atrás, por conta de tudo que a gente vem verificando. Já estamos num processo acelerado. E a questão é que traz uma incerteza, porque os modelos precisam nos dar cenários futuros, em diferentes escalas, tanto de tempo, quanto de meses para frente, quanto de anos para frente. Então, nós precisamos nos basear no passado para simular o futuro. E a questão é que traz uma incerteza, tanto de tempo, quanto de anos para frente, quanto de anos para frente. Então, nós vamos nos basear no passado. Obrigado.